Fala aí pessoal, fala aí, GPS 10, beleza? Semaninha de apresentações de carros, né? Quer dizer que a temporada está começando. Chegando a hora, vamos lá, vamos ligar. Muito bem, esta segunda-feira foi o dia da apresentação do primeiro carro da temporada 2021. O carro da McLaren, que vai se chamar MCL35M. É a mesma numeração do ano passado, botaram um M para indicar que o motor é novo. Na verdade, é o carro mais diferente em termos técnicos que nós vamos ter nesta temporada em relação àquilo que vimos em 2020, né? Porque foi a única equipe que mudou de motor, de verdade. O resto está todo mundo com os mesmos fornecedores. E o regulamento não mudou drasticamente do ano passado para esse ano. Todo mundo sabe, esse ano era para a gente ter um regulamento bem diferente. Isso tudo foi suspenso pela pandemia. Congelamento de um monte de coisas. Os motores poderão ser desenvolvidos até o final desse ano apenas. E a partir de 2022, não. Mudança de motor mesmo, só a partir de 2025. Mas a McLaren trocou. Trocou de fornecedor. Trocou a Renault pela Mercedes. E isso faz com que seja o carro mais diferente em relação ao modelo do ano anterior. Falando das 10 equipes, né? Que estão no brinde da categoria. Diferente quando a gente fala, na verdade, não é no visual, mas sim nas entranhas, né? Todo mundo foi obrigado a mexer em algumas coisas, especialmente de assoalho. Algumas restrições aerodinâmicas que foram feitas pela FIA. Mas, no geral, a gente vai ver carros muito parecidos com os carros de 2020. Claro que a antiga Racing Point, essa vai vir com um visual completamente novo. Porque mudou de nome, mudou de tudo. Mudou de patrocinador, mudou de tudo. Vai se chamar a Aston Martin. Mas, no mais, a gente não vai ter grandes surpresas, tá? Então, ninguém deve esperar assim. Nossa, olha esse carro. Ele parece um barbeador. Lembra aquele carro da Williams? Não vai acontecer. Veja o bico desse diferente do bico do outro. Não, os carros são basicamente os mesmos de 2020. No caso da McLaren, os caras foram obrigados a fazer várias adaptações para instalar o motor Mercedes. Porque não é só. Fórmula 1 não é assim, né? Você pega, tira o motor, relou. Joga fora. Pega o ovo. Liga aí, liga aí, liga aí. Não, não é assim. Não é assim. Há uma série de detalhes que devem ser considerados. Sistemas de refrigeração, sistemas de câmbio, acomodação de determinados componentes. E isso tudo mexe na concepção do carro, né? No chassi, mexe na aerodinâmica, mexe em tudo. Então, a McLaren, apesar de ter optado pelo melhor motor da Fórmula 1, que é o motor Mercedes, talvez tenha dificuldades, tenha problemas, né? Para fazer essa transição. Como eu disse, não é só tirar um motor e botar outro. Agora temos um motor bom e melhor do que o outro, então vamos andar mais. Não, não é bem assim. Então, para a McLaren, ficar em terceiro lugar no campeonato, como ficou em 2020, será uma vitória. É a meta da equipe, né? Ninguém deve achar que porque está com o motor Mercedes, a McLaren, agora vai andar em primeiro lugar, vai ganhar corrida e tal. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. No ano passado, inclusive, a McLaren deu um grande salto de qualidade, de pontuação. Então, ficaria em quarto, se não fossem os 15 pontos tirados da Racing Point, né? Por conta daquela história do começo da temporada, de copiar algumas peças da Mercedes. E poderia ter terminado o campeonato em quinto, dependendo do resultado da última corrida, né? A McLaren conseguiu esse terceiro lugar no último grande prêmio em Abu Dhabi. E isso levou o time ao terceiro lugar, que é uma grande colocação. Considerando as dificuldades que a McLaren passou desde o início da era híbrida, quando fez o acordo com a Honda, as coisas não funcionaram. Enfim, a McLaren vem crescendo. A gente pode perceber isso claramente pela posição no campeonato do ano passado, mas vai ter concorrência altura nesse ano para brigar por esse terceiro lugar, especialmente com a Aston Martin, né? Que, para mim, inclusive, já aparece como favorita a posição de terceira força do campeonato. Outra novidade da McLaren é a troca de um piloto, né? Saiu o Carlos Sainz, foi para a Ferrari, e chega o Daniel Ricciardo, que é o piloto que sabe ganhar a corrida. Tem sete vitórias do currículo, bons anos pela Red Bull, Anos poucos, mas bastante decentes na Renault, nessas últimas temporadas que ele passou na equipe francesa. É um cara experiente, é um cara de grupo, é um cara que não vai causar problema interno na equipe. O Lando Norris é um menino muito talentoso, e eles tendem a se dar muito bem. Enfim, eu acho que o pacotão da McLaren é bom. Então, resta saber apenas se a questão da adaptação ao motor Mercedes pode representar algum tipo de dificuldade, e a gente vai saber isso nas primeiras corridas do ano. Eu não vou dizer que a gente vai saber isso da pré-temporada, não. A pré-temporada desse ano é de três dias, gente, certo? São três dias do Bahrein, tudo muito enxuto, tudo muito curtinho, porque, como eu disse, os carros são os mesmos do ano passado, praticamente, então, não há necessidade de fazer uma pré-temporada muito longa, está todo mundo com dinheiro curto, ao teto de gastos nessa temporada, né? A pré-temporada, inclusive, não vai ser feita nem na Espanha, como sempre acontece, em Barcelona, foi transferido para o Bahrein, já para todo mundo ficar por lá, fica lá de quarentena, já começa o campeonato lá mesmo. De novo, vai ser um campeonato um pouquinho diferente, justamente nesse sentido, né, de enfrentar a pandemia. Corridas, nós vamos ter muitas corridas sem público, de novo, algumas com público limitado, não sei se teremos as 23 etapas, vai depender muito do andamento, da situação sanitária do mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, legal a McLaren de Mercedes, a McLaren retomando um caminho que mira, pelo menos, se não nas vitórias, mas pelo menos nos pódios, né? Acho que a gente vai ver uma McLaren nos próximos anos com mais frequência no pódio. Eu lembro que a equipe não ganhou uma corrida desde 2012, hein, gente? 2012, já se vão, então, nove anos. Está parecendo o São Paulo, a McLaren, né? Grandona, mas não ganha, não ganha. E esse processo realmente é lento, né? Às vezes é mais lento do que muita gente gostaria. Outra novidade dessa semana, desse comecinho de semana, é a confirmação de que a Red Bull vai ficar com os motores Honda até 2024, até a temporada de 2024, né? Pelo menos, quando, nessa virada de 2024 para 2025, nós teremos uma mudança nos motores da Fórmula 1. Até lá, não. Está decidido, de novo, são decisões tomadas em função do momento pelo qual passa o mundo, restrição de investimento, não dá para gastar tanto assim, então, vai com esses motores mesmo. Mas a Honda, no ano passado, vocês se lembram, surpreendeu todo mundo quando anunciou que ao final de 2021 iria sair da Fórmula 1, né? Então, a Red Bull e a Alfa Tauri ficaram sem motor, basicamente, né? A Mercedes não iria fornecer, a Renault já tinha sido fornecedora da Red Bull há um tempo atrás e não se bicam mais, Ferrari não, né? A Ferrari já tem as suas equipes clientes e, com isso, sobrou o motor Honda, que é o motor que existe. Então, o que a Red Bull vai fazer? A Red Bull vai assumir o motor Honda. Está construindo lá um galpão novo na fábrica, um prédio novo, para cuidar do desenvolvimento e da manutenção dos motores que serão deixados pela Honda. Esse ano ainda terá o nome Honda. A partir do ano que vem, 2022, a Red Bull pode escolher o nome que ela bem entender, inclusive nenhum, né? E, inclusive, pode absorver a tecnologia e passar a ser ela, a Red Bull, inclusive, uma fabricante de motores. Quem sabe, né? Mas, como há um congelamento no desenvolvimento dos motores previsto a partir de 2022, o que vai acontecer? A Honda, que é uma empresa muito comprometida, muito séria, deve trabalhar duro nesse ano também para aplicar tudo o que estava pensando e planejando em termos de desenvolvimento dessa unidade de potência durante esse ano, né? Para entregar, no final de 2021, um produto para a Red Bull que esteja à altura da concorrência. Já está. A gente sabe que já está. A Verstappen está ganhando corrida aí, sobe no pote toda hora. A Red Bull foi vice-campeã mundial de construtores. Não dá para dizer que o motor hoje é ruim. Longe disso, né? Longe disso. Mas havia e há sempre uma certa preocupação porque a fábrica já decidiu que no final do ano vai tirar o time de campo. Mas é claro que a Red Bull vai saber, acho, né? Claro, eu espero, imagino que a Red Bull vai lidar com essa situação da melhor maneira possível, vai contratar gente, pessoal de motor, porque nunca foi uma preocupação da Red Bull, né? A Red Bull sempre comprou motores. Sempre usou motores de terceiros, né? E por isso... Por que a gente fala de terceiros e não de segundos? Bom, sempre usou motores que não eram dela. E agora se vê obrigada, se vê numa situação em que vai ter de botar dinheiro no desenvolvimento de motor, né? Que é o que tem para ela pelo menos até 2024, até a temporada 2024. 2025 para frente, tem bastante tempo ainda, a gente vê o que vai acontecer. Pode ser até que, dependendo do conceito de motor que for definido pela FIA a partir de 2025, pode ser que algumas fábricas, algumas montadoras de automóveis se interessem, se for uma coisa menos complicada, mais simples. Eu estou achando que vão investir mais na questão de combustível ecológico do que propriamente na questão dos motores híbridos, né? Da eletrificação da Fórmula 1, né? Vai haver sempre alguma coisa elétrica, se não há dúvida, porque é um caminho sem volta, mas pode ser que simplifiquem um pouco as coisas e alguém se interesse, né? Fazer uma parceria, de repente, com a Red Bull, uma marca importante, a Volkswagen, a Porsche, a Audi, a Lada, a Kia, a Hyundai, a Gurgel, sei lá quem, entendeu? Mas a Kao, a Sherry, enfim, pode ser que alguém se interesse, mas é um cenário que a gente não tem como como um boost, adivinhar agora, imagina, falta muito tempo, e, putz, quem é que imaginava que hoje, terça-feira, né? Esse vídeo está indo ao ar terça-feira, um ano depois de eu ter saído no paraíso do Tuiuti e no Bloco das Piranhas e no Bola Preta e no Simpatia e Quase Amor no Carnaval do ano passado, um ano depois a gente estaria aqui com as pessoas lúcidas, pelo menos, confinadas, guardadas em casa, evitando aglomeração, usando máscara, né? Não podendo sequer pular o Carnaval. Isso tudo aconteceu em um ano, gente. Faz só um ano. Aliás, a pandemia não tem nem um ano, né? A primeira morte no Brasil aconteceu em março, né? por coronavírus, por Covid, perdão, por Covid-19. E olha quanta coisa aconteceu nesse ano. Putz, que mais triste que a gente virou, né, gente? Que horror, que horror. Mas vamos lá. Fórmula 1, então, essa semana tem mais carros sendo apresentados. Ninguém, como eu disse, deve esperar novidades estrondosas. A minha curiosidade maior, a minha curiosidade maior, é pelo visual, pelo layout, pela pintura do carro do Vettel e do Stroll, né? Da Aston Martin. E vem verde, pelo que a gente está imaginando. saiu rosa de campo, né? Mas vem uma marca bonita, uma marca importante. Aston Martin, carro do James Bond. E os carros verdes. Então, isso aí, esse é o lançamento, essa apresentação que mais, talvez, gere alguma expectativa. Porque, de novo, o resto... Ah, e Alpine, né? Alpine. Claro, como não? A Renault também mudou de nome, vai se chamar Alpine. Os carros não serão mais amarelos, muito provavelmente serão azuis. Então, são essas duas que eu estou bastante ansioso para ver. Mas, não a ponto de você olhar o carro e falar assim, nossa, olha esse biquinho aqui, que coisa fantástica. Poxa, virou aquele alzinho. Não. Gente, quem observa essas coisas e já começa a cagar a regra, pode ver que isso aqui... Pode ter certeza. Todos os discursos das equipes e dos analistas, né? Analistas técnicos, tem um monte de neve que caga a regra aqui, que é um... No jornalismo automobilista, que é um negócio assustador, né? Não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro. Mas, todo mundo acaba dizendo, usando frases... Desculpa, vou lá no... Vou passar aqui para... Para melhorar o fluxo de ar. Basicamente é isso. Então, os grandes segredos das equipes, eles estão dentro, por baixo do capô, da carenagem, e nos dados de túnel de vento, aos quais a gente não tem acesso, né? Então, é tudo chute. É muita... Muita conversa afiada, principalmente, como eu disse, porque de 2020 para 2021, não há uma mudança radical de regulamento, e por isso também não haverá, eu acho, uma mudança radical na relação de forças que editou o campeonato do ano passado. Com isso, eu quero dizer o quê? Que a Mercedes é favorita, Hamilton é favorito, Verstappen é o cara que vai, de vez em quando, incomodar, dar uma bicada, né? No piloto inglês. E fica uma interrogação a respeito da Ferrari. O que será a Ferrari agora com dois pilotos jovens, né? Nos últimos anos, a Ferrari se valeu de pilotos veteranos, como o Raikkonen, o Massa também, ficou bastante tempo lá, o Alonso, o Vettel, e agora tem lá uma dupla jovem. Ok, o Sainz tem um pouco mais de experiência, não nasceu ontem, mas é o primeiro ano dele na Ferrari, né? E não é um veterano, nunca ganhou uma corrida sequer. E o Leclerc, que para mim fez um ótimo campeonato no ano passado, eu diria que melhor até do que no ano anterior. Porque em 2019 teve roubalheira da Ferrari, teve umas tretas lá aqui, putz, sei lá. Mas o ano passado, a gente vê a curva de crescimento da Ferrari graças ao Leclerc, é assustadora, impressionante, né? Então, ele, para mim, fez um campeonato melhor em 2020 do que em 2019, embora não tenha tido os mesmos resultados, claramente, né? Então, a Ferrari, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a Ferrari nesse novo momento, nesse novo modelo de duplo de pilotos, né? E com a possibilidade de melhorar um pouco, imagino, né? O seu carro, dentro, é claro, das limitações impostas pelo regulamento. Mas, na própria Ferrari, ninguém está, né? vendendo sonhos impossíveis. Porque, todo mundo sabe, de novo, que o... as diferenças do ano passado para esse ano são muito pequenas, então, essa relação de forças, como eu disse, deve se manter, se não inalterada, mas com pouquíssimas, pouquíssimas alterações. Acho que a gente vai ter uma briga, uma briga legal ali, principalmente com McLaren e Aston Martin, e a Renault, quem sabe, a Alpine, né? Perdão, a Alpine, que vem com o Alonso, com a boca quebrada, desdentado, porque caiu de bicicleta, foi atropelado. Gente, como é perigoso esse negócio de andar de bicicleta em rua, em estrada, né? Falei sobre isso, pô, no mundo inteiro. Lembro do Nick Hayden, que morreu. Pô, cacete, o cara leva um capote, atropelado. Imagina o risco, gente, que o Alonso correu. Eu não estou culpando o Alonso, não, longe disso, longe disso, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é perigoso pacas esse troço, é perigoso pacas, viu? Porque carro não respeita, bicicleta, caminhão, ônibus, é muito difícil. E lá na Europa, que há cultura disso, aconteceu lá na Suíça. Pô, já imaginou? Vamos ver como é que vai ser a Alpine com Alonso e Ocon, tá? Mas dessas três, que pra mim vão brigar ali pelo, ponto a ponto, pelo terceiro, quarto e quinto, vão se revezar em terceiro, quarto e quinto, eu acho que quem tem mais chances de ficar ali é a Aston Martin, com o McLaren um pouco atrás, a Alpine e a Ferrari. Quem sabe? Vamos ver, né? É isso. Vamos aguardar os outros lançamentos, uma boa semana pra todo mundo e falar, né? Essas coisas, eu falo lá no meu canal, eu falo aqui, eu nunca tinha falado, eu falo assim, se inscreva no canal, vamos chegar a 100 mil visitantes, não, 100 mil inscritos. Estamos quase lá. O Grande Prêmio está com quase 100 mil inscritos. Curtir, compartilhar, acompanhar nossas mídias, blá, 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 blá. e até a próxima. Valeu!